Associações que funcionam como bancos, as cooperativas de crédito, vão receber incentivos para aumentar a competitividade. É que o BNDES criou um fundo para garantir as operações. Esta professora universitária faz parte de uma cooperativa de crédito em Brasília há 13 anos. Em vez de ir a bancos comerciais, ela prefere obter produtos e serviços de cooperativas de crédito. Além dos juros mais baixos, Terese valoriza o atendimento mais humanizado. Todos nós somos donos e corresponsáveis. Nós não somos um cliente qualquer, um número no banco. Nós somos donos dessa cooperativa. Todos os que se inscrevem, que solicitam o seu cadastramento, eles viram cooperados. E como tal, são corresponsáveis. E no final do exercício, os lucros são repartidos entre os cooperados. É diferente dos outros bancos, porque a gente é uma instituição financeira, não é um banco. Mas é diferente dos bancos, onde os lucros ficam nas mãos dos donos. Para dar mais segurança e credibilidade ao segmento das cooperativas de crédito, o Banco Central criou o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. De abrangência nacional, o fundo deve começar a funcionar no segundo semestre do ano que vem. Esse fundo, ele tem como objetivo dar uma credibilidade maior para o segmento de cooperativas e equalizar o tratamento dos depositantes com o tratamento dispensado aos clientes de bancos. Para o presidente da Central de Cooperativas de Crédito do Distrito Federal, o novo fundo atende a uma demanda antiga do sistema de cooperativas do Brasil. Eu vejo que uma importância é muito grande e atendendo a ansiedade de todo o sistema cooperativo do Brasil, particularmente o sistema SICOB. Nossa preocupação é tão grande que quando foi criado o FGC, que é geral para todos os bancos, nós, como não fomos contemplados, nós criamos então o FGS, que era do SICOB, mas sempre almejamos para que tivesse segurança conjunta para todo o cooperativismo. Porque quando quebra uma cooperativa de crédito e não tem o socorro desse fundo, é um alarde como sendo uma fraqueza do sistema. Então, nós temos e é muito bom, mas é bom que todos tenham para evitar esse tipo de problema que respinga no sistema como um todo.